E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a By Pamela, roda a vinheta! Gente, o terceiro vídeo que eu gravo esse vídeo não está mais dando. Sinal de que o quê? De que eu não tomo banho? Não, sinal de que talvez eu tenha gravado, usado dois dias só. Porque eu tô gravando esses vídeos com um intervalo de dois dias e foi só isso. Ai, gente, enfim. Não, confesso, confesso. Preciso de um trato, de uma reviravolta, entendeu? De levantar a cabeça e não ficar mais mal, entendeu? Sair dessa bad. Eu já decidi isso, hein? A partir de ontem, que foi quando eu encontrei meu apartamento, já foi decidido. Chega de bad. Show bad! Então eu vou fazer agora com vocês um arrume-se comigo pra sair da bad, tá? Enfim, gente, hoje eu vou fazer um arrume-se comigo. Por quê? Cabelo oleoso, pele oleosa, só a sofrência, tá? Não tirei foto ainda mostrando o resultado da cirurgia pra vocês. Isso vai acontecer hoje, entendeu? Hoje eu vou tirar essa foto. Então hoje eu vou lavar esse cabelo. Não vou lavar, né? Na verdade, porque eu não posso lavar sozinha ainda. A gente vai dar uma make babadeira. Vai tirar uma foto babadeira também pra vocês, tá? Eu vou postar no meu Instagram com o resultado da cirurgia. Então vamos pro vídeo de hoje. Já deixa bastante like, se inscreve no canal aqui embaixo. Também não deixa de me seguir nas redes sociais, tá bom? Então é isso, gente. Partiu pro vídeo de hoje. Partiu transformar essa menina aqui, entendeu? Eu cansei. Não aceito mais caracinho. Galera, já tomei banho. Tô aqui parecendo um ratinho molhado. A minha irmã vai secar meu cabelo agora e aí depois a gente começa a make, tá, meninas? Então vamos lá. Bom, gente, agora sim, uma mulher de cabelos limpos, lavados, pincelados, cheirosos. Não quer guerra com ninguém. Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem nosso, assim mesmo, sabe? Tipo, tô aqui com uma tigela de abacaxi. Então vai ser eu comendo, assim, os abacaxis, se maquiando ao mesmo tempo. Tô gostando. E vai ser o nosso vídeo, assim, por descontraído. Começar aqui a me arrumar pra nada, né? Me arrumar só pra poder olhar no espelho e falar Garota, tu é gata. Mas é verdade, sabe, gente? A gente precisa. Ainda mais depois de fases ruins ou fases difíceis. É legal fazer isso, sabe? Você cuidar de você. Você se arrumar pra olhar no espelho e falar Ai, como você é linda. Vou começar, então, aqui com o hidratante Pra essa pele zane. Vou usar esse daqui, ó, da Clinique. Para hidratar a pele da boneca. Passar aqui em movimentos circulares. Bem hidratane, tane. Pronto. Pele hidratadíssima. Eu vou pegar uma brumazinha, assim, ó. Tem essa bruma aqui que eu ganhei Que eu gostei bastante dela. Vou usar aqui antes de tudo Pra gente passar pra fixar Meio que fixar pra nada Porque isso não vai prolongar nenhum Mas você quer passar pra fixar Pra dar um glow, né? Bem pouquinho. Só um brindinho. Tudo pra mim. Agora tem que esperar secar esse vadinho, né? A gente vai conversando. Eu vou comer meu abacaxi. Gente, não fala de abacaxi mesmo, não. Aqui entre você e a gente é amigo Não precisa de modos. Que deselegante. Tô tão ansiosa Pra fazer a decoração do meu novo quarto Lá no apartamento. Eu quero separar um cantinho também Pra fazer tipo um estúdio De gravação, sabe? Com cenários bonitinhos Pra gravar pra vocês Tanto stories lá no Instagram Tanto vídeos pro Insta Challenges Vídeos pra vocês aqui no canal. Quero deixar tipo assim Tudo coisadinho. Vocês viram que hoje a luz Tá diferente aqui na câmera? Eu troquei as lâmpadas da penteadeira Por lâmpadas brancas Pra ficar mais frio. Acho que ficou melhor, né? Assim, a cor. Sim. Vamos começar então. Vocês acreditam que a dona Letícia Acabou de vir visitar? Tinha ali algumas horas Conversando com ela E agora eu voltei Pra vir finalizar esse vídeo com vocês. Finalizar não, né? Começar o vídeo. Bom, galera, vamos lá. Eu vou começar aplicando aqui a base. O que vocês sabem de sempre. Gente, me contem Qual marca de maquiagem Vocês gostam de usar? Tô querendo descobrir marcas novas, sabe? Essas marcas baratinhas, novas, assim. Queria testar umas marcas novas, sabe? Conhecer. Porque assim, uma base que eu gosto muito É essa da Boca Rosa. Mas tipo, eu não conheço muito a base, sabe? Eu queria conhecer outras marcas e tudo mais. Começar aqui com a base da Boca Rosa Que eu gosto bastante. Gente, o meu tom é o Antônia. O Antônia. E vocês me deram bronca. Vocês falaram que esse pincel da Mari Maria Ele não é de arrastar. Que ele tem que aplicar fazendo batidinha. Só que, gente, não faz sentido. Um pincel pra dar batidinha. Se fosse pra dar batidinha, seria com a esponjinha, né? É verdade. Mas enfim, eu não tô com a esponjinha aqui. Minha esponjinha sumiu. Mas vamos lá. Vamos cobrir aqui todas as imperfeições. Bom, gente. Agora eu vou passar o corretivinho. Passei toda a base já. Espalei depois com a esponjinha. Porque o pincel não adianta. Eu sempre acho que fica marcado. Mesmo esse pincel da Mari Maria Que eu gostei bastante. Eu ainda acho que fica um pouco marcadinho. Aí eu passei, né? Esponjinha. Vou lá espalhar agora o corretivo. Hoje eu quero fazer uma paradinha assim, Mais elaboradinha. Acho que eu vou fazer um esfumadinho, sabe? Marrom. Gente, novidade pra vocês, tá? Vou começar a fazer live pra vocês. Live de Among Us. Uhul! Com o pessoal da agência. Vou chamar a Tati, P.K. e Letícia também. Vamos ver se eles vão querer participar. E vai ser tudo. Gente, tô tentando separar pra ver como vai ser certinho. Acho que eu vou esperar me mudar a tals pra fazer essa correria. E aí vou começar a fazer lives pra vocês de Among Us. Acho que vou fazer duas vezes por semana. O que vocês acham? Eles apoiam essa ideia. É claro! Eu amo Among Us, gente. É um jogo que eu amo jogar. O único jogo que eu amei jogar. E eu amo assistir as lives também. Assisto muito as lives de todo mundo que faz. Então eu gosto bastante. Por isso que eu quero fazer. Primeira live que eu me identifiquei pra poder fazer. Gente, é essa hora da maquiagem. Tipo, parece que não são duas minhas, né? Tô doliosa. Parece que não sei. Passou com o que na cara. Ai, gente. Hoje eu acordei meio mauzinha, sabe? De todos os outros dias eu tava acordando melhor. Acordei mais com o coração um pouco mais acelerado, mais apertado. Mas faz parte, né? Tem que fazer parte. Não tem o que fazer, gente. Tem que passar por isso. Pra poder, né? Depois ficar bem, tem que passar pela parte ruim. Mas enfim, a gente ora e continua firme e forte. Passar aqui agora o pó. Eu também tô gravando um pouquinho aqui no meu celular aqui embaixo. Pra postar esse tutorial rapidinho lá nos stories. Porque hoje eu vou voltar para os stories também. Então, se você me acompanha no Instagram, vai lá. Que eu voltei hoje. Hoje, na verdade, eu nem sei se eu tô postando esse vídeo no mesmo dia. Mas voltei na sexta para os stories. Dá oi pra galera aqui, ó. Oi. Oi, galera. Bem-vindos. Olá, meus vídeos do canal. Você adora, né? Eu adoro gritar. É igual a tia, né? Já sabem, é quem puxou, né? Por isso que você não quer mesmo morar em apartamento, agora voltou. É o quê? Porque você não quer mesmo morar em apartamento, agora quer. E agora vai continuar gritando. Né? Sim. Eu não queria morar em apartamento, né? Agora eu vou morar, né? E os vizinhos que lutem, né? Você disse que não vai me fazer gravação meia-noite. É, depende. Mas agora, deixa eu te contar. O quê? O apartamento da tia parece uma casa. Ele tem dois andares. Não, é um andares só? Só? Não, o apartamento da tia. O prédio da tia tem 31 andares. 31 andares? E a tia vai morar no 31. 31? É muito alto. Parece que ele tem o tamanho de um lobo gigantesco, parecendo um monstro de chapéu. Eu acho que é um elefante. Ai, não sei. Ai, a gente não aguenta, Lívia. Fala pra galera, eu quero gravar vídeos, galera. Eu quero gravar vídeos no meu canal, mas o papai ainda não tá fazendo. Seu papai ainda não criou o seu canal. Só tá em câmera de celular que ainda não manda nada. Nada, né? Ó, gente, tô fazendo aqui o contorno. Eu queria ajudar. Queria ajudar? Aham. Você queria ajudar a me maquiar? Sim. Ó, gente, agora eu vou passar blush. Eu tô fazendo lá, blá, 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 blá. Ó, gente, agora o que eu vou fazer? Já corrigi a sobrancelha. Vou usar o mesmo lázinho que eu usei, ó, pro contorno pra passar no côncavo. Bem brogueirinha, bem zilevos. Só pra dar uma profundidade, assim, no côncavo, sabe? Hora do delineador. Essa hora eu não consigo falar, vocês sabem, que eu tenho que me concentrar. Vocês sempre falam que eu faço delineado parecendo que é super fácil. Mas, gente, é aquelas, né? Concentração. Tem que ter a concentração. Vocês veem que eu nem falo nada quando eu tô fazendo delineado. Porque tem que concentrar. Pronto, não ficou assim o meu braço tem, né? Ficou meio torto, mas tá aí. Fizemos, né? Esse aqui eu fiz errado, né? Não foi até o final do olho, mas é isso. Agora a gente taca rímel, entendeu? Rímel, rímel, rímel. Pronto, borrei um pouquinho ali em cima, mas quando secar, eu tiro. Agora a gente vai passar um iluminador, porque a gente precisa, né? Nessa hora a gente precisa, né? Não se cair iluminada. Quanto mais iluminada, melhor. Agora, assim, na boca, passa um batonzinho, vai. Só pra dar uma chance, um diferenciado. Faz tempo que eu não passo batom, né? Mas hoje eu vou passar. Então eu vou usar esse daqui da Mari Maria, na cor Hazel Nude. Ó, primeira vez que eu vou usar ele, hein? Bom, gente, a make foi essa, cara. Eu já estou me sentindo assim, mais bonita. Né? Comparada ao início do vídeo, pelo amor de Deus. Né? Tô bem diferente. Gente, eu queria muito fazer um babyliss também. Só que vocês sabem, eu não posso levantar o braço, né? Só posso levantar até aqui. Eu não vou conseguir fazer babyliss assim. Então eu vou ficar com o cabelo assim mesmo. Ó, sujei de base aqui. Me arrumei pra absolutamente ir para lugar nenhum. Só me arrumei pra me olhar no espelho mesmo e falar Pagata, hein? Não fica triste, que tu é bonita, não precisa. Vai dar tudo certo. Façam isso às vezes, gente. É bom. Eu juro que é bom. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar aqui com o meu pijaminha fofis. Ou não, não sei. Acho que eu vou pôr também uma roupinha pra me sentir mais bonita também. E é isso. Vou gravar mais vídeos pra vocês, né? Que agora eu estou voltando. Graças a Deus, estou voltando ativa. Não vi a hora de voltar a gravar pra vocês. E vou aparecer lá no Instagram agora também. Deixa o like se vocês gostam desse estilo de vídeo. Se inscreve no canal aqui embaixo. Não deixa de me seguir nas redes sociais. É isso, gente. Super beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti